Seja bem-vindo ao canal, aqui o André que está falando que irá se comportar fazendo o início do vídeo aqui, vem cá, então rapaziada, hoje o vídeo é com uma super queirinha, certo, vamos fazer uns vídeos de teste de resistência com a Kira, certo, a nossa cadela pastora é bom, e vamos fazer teste de resistência com o bandidão, nosso hot vario também, certo, dois cães adultos, certo rapaziada, mas, algumas coisas a gente tem que tomar cuidado, né, antes de eu falar dos cuidados aqui, dá-lhe seu like, se inscrevam, comentam, como é que vocês gostariam de ver, comentam se vocês vão gostar desse vídeo também, desse conteúdo, certo, que a gente vai fazer o teste de resistência dos meus cães, tá rapaziada, e como é que está a resistência, o que eu vou precisar de melhorar, certo, então nesse ponto aqui, esse é um dos cuidados, tá, esse é um dos cuidados, cachorro, então esse ponto aqui, a gente vai estar fazendo esse teste na rua, tá gente, esses são os primeiros cuidados, olha aí como é, como fica aí, alerta, certo, então isso aí é um ponto negativo, perigoso, certo, e eu vou estar indo de bike, tá rapaziada, eu vou estar indo de bike, e eu quero ver o teste de resistência da Kira, e eu vou ver o teste de resistência do bandido, apesar que os dois cães não estão fazendo essa caminhada longa, tá, dá aproximadamente 3 km e de volta, eu acho que é mais ou menos isso, tá gente, a gente vai fazer uma caminhada aí de 30 minutos, vamos ver a resistência desses cães, é claro que eu não vou exagerar, tá rapaziada, eu vou mais devagarzinho, né, pra ver esses cães, certo, não quero ver os meus cães se lesionarem em nada, tá rapaziada, então, um dos pontos negativos, ter cuidado com os animais, outro ponto negativo, tô de bike, cachorro pode me arrastar, cachorro pode me derrubar, certo, então, amarrei a guia aqui no guidom, certo, é claro que é pra puxar uma bike sozinha, vai puxar tranquilamente, certo, pra arrastar, é claro que pode vir um animal querer atacar ela também, então assim, isso também é possível, né, um carro querer atropelar a gente, então assim, alguns riscos que eu vou estar, é, acontecendo, que eu posso levar um tombo também, né, é, aqui eu vou estar puxando tranquilinho, mas eu posso levar um tombo, são alguns cuidados que eu vou ter, alguns riscos que eu, que vai ter, né, rapaziada, então, isso é inevitável mesmo, certo, então vamos que vamos, bora, acabei de sair de casa, tenho que, minha casa tá logo ali, ó, certo, bem, bem do lado que é a camonete ali, e vamos que vamos, partiu pro teste de resistência, gira e versus bandido, homem qualcão tá com mais resistência, certo, bora lá, então, deixa eu mais programar aqui, vou virar a tela pra vocês, certo, vai ser bem difícil filmar, e, e andando com a kira, tá gente, qualquer coisa eu vou dar uns paus no vídeo, aí vocês vão vendo nossos treinos aqui, e o teste de resistência. Um alerta, esse teste tá sendo feito com a kira e o bandido, porque são cães treinados, cães que não são treinados, ou seja, considerados sedentários, sedentários, tá, cães, vocês podem lesionar eles, é, dar alguma inflamação muscular, ou piorar a vida de saúde do seu cão, então, presta bem atenção, a kira tá andando, ela vai andar muito longe, mas ela tá preparada, tá, e o bandido também, eles são cães preparados, beleza, então a gente vai fazer a comparação de um rottweiler com o pastor alemão do meu canil, beleza, bora lá, rapaziada, pra galera que curte o pastor alemão, certo, então, esse vídeo agora é focado 100% na kira, tá, bora kira, bora, 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 então, bora kira, ó, cheirando com o cozinho, esses brevis vai ter mesmo, carro, tá, gente, eu vou ter mais muito cuidado pra que eu não seja atropelado, muito menos a kira, certo, então, bora kira, bora, 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 vamos correr, vamos, então, é outro ponto também, a gente tem que ter muito cuidado, aqui é uma descida, certo, olha, como é que eu tô freando, com os pés, rapaziada, vai ser bem tenso, certo, eu vou tentar colocar essa aqui, aqui, é, no meio do guidom, certo, pra aumentar a minha, é, segurança aqui, pra que ele não puxa só um lado, certo, que eu tô macintamente, vai puxar muito o lado do, é, esquerdo meu aqui, certo, vou fixar ele aqui mais no meio, pra melhorar a minha estabilidade aqui, e com a kira também, pra reduzir o acidente, certo, que acidente pode acontecer mesmo, né, vamos tomba aqui, feio, vou dar só um pause, vai mudar, bora, rapaziada, pra quem curte o pastor alemão em ação, opa, calma aqui, então, vai ser bem, tenso, rapaziada, pra mim segurar a câmera, e freando aqui ao mesmo tempo, vamos ver, bora, vamos, vamos, isso, vamos ver se vai dar certo aqui, acho que a corda tá soltando, rapaziada, se soltar aqui eu vou ter que dar uma parada, certo, vem no carro, tá vendo, olha que tenso, certo, então, bora, 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 então, assim, vai ser uma caminhada de teste, bora aqui, vamos, bora, bora, isso, bora, puxa, 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 eu acho que vou ter que mexer nessa guia aqui, rapaziada, tá soltando, certo, vamos ver até onde eu consigo, certo, tô freando aqui, então, tomando muito cuidado ao mesmo tempo, rapaziada, olha só pra você ver, vem carro de novo, cachorro latim, ah, desgrama, certo, então, vamos que vamos, vamos lá, vou fazer uma caminhada antes que eu fazia muito com a Kira, aí pra você ver a cabela bonita, olha que movimentação bonita dela, olha, é isso que eu gosto da cabela e essa Kira, gente, né, é um cachorro sensacional, certo, uma estrutura muito bonita, muito forte, ixi, bora, Kira, bora, 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 bora o negócio aqui é resistência eu quero de o tempo que ela vai lá caminhar comigo certo e mais é não quer que a puxa tá aí a minha parte não certo é só o tempo que aguenta até onde que ela vai de boa certo e eu olha só porque tá também o tempo também o tempo tá fresco certo favorável para os cães não peda lá daqui tá rapaziada ó tá ela tá puxando não tá gente que a mesma coisa eu vou fazer com o bandido vai ser bem difícil de fazer isso com o bandido que o bandido não tem esses comandos porque aqui quando ela filhotinha andava muito com ela por aqui aí vou aumentando a família fomenta na família aí foi reduzindo meus tempos com cada cão né então tive que ser mais tático para cada cão certo então passeio acaba que a gente reduz um pouco é muito calmo passear então a gente vai mais tático certo vamos fazer um treino mais focado direcionado que a gente deseja certo tô frente embora que ele bora é uma vora só para você ver tá dando bastante tempo já a gente então ela tá no foco na corrida boa bora que bora 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 os boizinhos ali já temperamento vão tá vendo tá vendo os cães já vendo os boizinhos ali bora que bora ela gosta de mexer com os boi tá gente vamos embora que bora 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 vamos mandar depois você mexe com os boi na volta na volta desse mexeu com os boi certo vel carro vindo aqui atrás agora, então é outro cuidado que eu tenho que ter pra queira não dar pulo, não queira, não queira olha os bois, bora queira, bora, bora vamos queira, vamos queira, vamos olha que cachorra linda, rapaziada teste de resistência do nosso pastor alemão olha ali, bora queira, bora, tá vendo o boizão ali, então cabe que eu deixo aquilo mexer com os bois, tá gente os bois, eles são mais educados que cavalo tá, cavalo é meio cabuloso pra deixar pra mexer certo, mas boi também não deixa de ser perigoso, bora queira, bora bora, 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 bora teste de resistência, garota, vamos fazer um teste de resistência esse teste, é uma caminhada aproveita pra fazer uma caminhada, tá bem, anda tira o cachorro um pouco da da rotina, certo fica só dentro de casa, bora, bora, bora bora, 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 bora vamos, vamos, costuma ter cachorro, é que diz queira mãe, ela já avestei um cachorro isso vai atrapalhar um pouco, bora, bora, bora bora, 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 bora vamos, 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 então é isso vem carro pra caramba, olha só pra vocês verem vindo muito carro, como eu falei fica bem perigoso, dá meio cachorro quieto, ele não encheu o saco bora, bora, bora isso aí que é importante, tá rapaziada a gente tem que ter muito cuidado certo, bora, bora isso, minha garota, vamos, vamos aqui, garota, vamos, isso aqui, ó, aqui, ó queira, vamos, vamos vamos, vamos, bora, bora vamos, garota, corre vamos, bora, vamos dar uma pedaladinha nessa reta, certo gente, tá muito tranquilo aqui rapaziada, certo rapaziada ela tá muito tranquila bora, garota, bora vamos dar uma pedaladinha aqui então, vai cuidar até com essa cota que não enrola lá na roda, rapaziada olha, os gatos, tá bonita cheio de gato aqui pra baixo tá louco, gente, o cara soltou os boi hoje, hein se eu não ficasse tanto de boi nesse passo que não mais hoje, tá bem solto aqui, ele tá andando bem de boa eu poderia soltar ela, tá rapaziada mas, como eu tô fazendo esse vídeo eu não vou soltar ela quando eu tô a pé é até melhor pra mim lidar com ela que se vê em carro até que de bike também é difícil é um problema que eu tô filmando fica ruim demais, gente certo porque seria melhor o meu manejo com ela e pra mim poder pedalar melhor mas tô filmando, rapaziada filmando e é pedalando então o manejo fica mais complexo porque a gente tem que ter cuidado com a câmera tem que ter cuidado com a bicicleta tem que ter cuidado com os carros tem que ter cuidado com os animais certo bora garoto, bora o tempinho tá fresco gente, lembrando eu e aqui quando eles eram mais novos aquele era mais novinho nós andávamos muito por aqui bora aqui agora não tem como eu pedalar não, rapaziada certo deixa eu levantar até um pouco essa guia aqui, rapaziada teste de resistência certo vamos fazer o seguinte o vídeo não ficar longo vou dar um pause aqui ou deixa o vídeo rolar por uns 10 mil vou deixar o vídeo rolar por uns 10 mil, tá rapaziada aqui tá puxando a bike tá, nem eu que nem voltei por na bike ela tá puxando só a bike, tá gente a bikezinha aqui Bemex aqui não ela tá puxando olha aí a cadeirinha tá de boa, certo a resistência é bem alta andou bastante olha assim o problema é que eu tô de bike, hein, rapaziada eu não tô a pé não, tá, galera eu tô de bike a diferença entenda uma coisa um cachorro acompanhando uma marcha e um cachorro acompanhando uma bike então ela tá acompanhando uma bike certo a diferença é demais bora aqui bora bora olha aí pra vocês verem a estrutura dessa cadela certo, rapaziada dedico muito na alimentação nessa cadela não é muito mesmo não é pouco não gosto de ver minha cachorra bonita exuberante faça faça bonito certo, rapaziada porque se meus canos não fizer bonito tem alguma coisa acontecendo certo então quando meus canos tá fazendo bonito eu fico muito satisfeito, rapaziada aqui ele tá fazendo bonito tá mostrando muita beleza certo e ela é muito bem cuidada a gente dedica muito na alimentação só coisas boas que a gente passa pra ela diariamente vai deixar escão bonito desse jeito aí ó certo e não é fácil ó pessoal bora, bora, bora tem cachorro aí não aqui cabe muito cachorro certo bora, garoto bora o exercício bora, garota bora, garota bora, garota esses são os riscos que a gente acaba é é é como é que fala se 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 veja, gente agora eu engoli a palavra aqui mas enfim é os riscos que a gente acaba acaba é acontecendo com a gente certo então a gente tem que estar praticamente é meio que preparado mesmo certo eu praticamente nem vi esse cachorro então pegou desprevenido Kira espera só o carro passar vamos Kira vamos tá em bola vai embora aqui bora Kira bora não vamos voltar Kira vem Kira vamos, vamos, vamos vem vai embolar até aqui vou dar até um pause Kira vamos embolou certo vou dar um pause que eu vou desembolar aqui rapaziada bora Kira bora rapaziada até que a minha eu tô quase chegando aonde que eu quero chegar certo aqui bora, 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 bora era onde que eu fazia muita caminhada com ela pedalada de bike então assim a cadeira ela tá bem calma gente a cadeira tá bem resistente tá acompanhando a bike é bora Kira bora vamos 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 montar na bike para dar uma pressão naquilo certo problema é essa corda isso aqui quando eu ia eu ia sem guia mas ainda bem que eu tava com a guia aqui certo ok aí tem um cachorrinho né eu sei cunha aquela área sempre da cachorra rapaziada bora bora vamos correr vamos vamos dar mais uma estigada nas pernas deixa eu levantar essa guia que a guia tá arrastando essa guia é cara rapaziada essa guia é barata não pera aí então pera aí que ele já agarra do meu lado vem cá aqui vem cá isso vem cá isso garota tudo bem vamos essa guia é cara rapaziada deixar a guia arrastando no chão rapaziada tá barata as paradas não certo vamos conservar pra durar muito 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 tempo certo durar até acabar né aqui a gente poder fazer muitos passeios com essa guia que essa guia é boa demais ainda mais na bike pode ver que eu tô usando peitoral rapaziada a raquilinha tá andando de boinha certo na volta vou andar devagarzinho com ela fazer mais caminhadinha certo porque a gente tá fazendo teste até meio agressivo vamos usar a palavra completa eu tava fazendo teste agressivo mesmo certo já tô chegando a um ponto que eu quero é logo ali aonde que eu gosto de fazer já faz um sento fixo espera que ele dá uma descansada porque ela tá correndo sozinha rapaziada eu tecamente tô de bike certo nós só reduziu a velocidade foi só na bora foi só no morro ali porque eu não ia pedalando quer queira vem pra cá vem pra cá vem pra cá esse carro vai com você dá uma benção bora aqui bora aqui vai embolar vamos 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 tá chegando tá chegando logo aqui já chegando mais um pouquinho chega nessa tronqueira aqui pronto chegamos chegamos gente cadeirinha veio de boa certo essa caminhada que eu sempre fazia então resistência daquilo gente boa tá estou bastante satisfeito com a resistência dela apesar porque nós treino muito em casa então cabe que a resistência dela vamos dizer assim permanece certo intacta a cadela adulta tá rapaziada então é isso aí queira vem na bike ela não puxou a bike em momento algum não deixei ficar me arrastando certo pra não ficar cansada rápido o negócio é ela ainda se dá conta certo rapaziada vou tirar a guia aqui deixa um pouquinho pra dar uma relaxada vai ficar um cão natural agora certo ser a queira queira vem cá vem cá vem aqui vem cá queira vem cá tem boi não você ficar vendo os boi é agora no boi rapaziada é agora só ver eles um pouquinho e volta queira vem cá vamos arrumar peitoral o sul aqui queira vem cá vem cá vem cá descansa um pouco isso descansa um pouco daqui a pouco você vai andar um bocado então rapaziada curte comenta compartilha resistência daquilo tá boa tá gente é isso aí que a gente deseja ela ela não ou seja ela não andou ela correu certo uma distância de 10 mil correndo certo só para só reduzir um pouquinho na subida porque eu estava de bike eu desci da bike para empurrar então fomos andando certo é um morro pequeno e já entramos para descer e chegamos aqui imediatamente top estou bastante satisfeito certo cadera linda maravilhosa é isso aí rapaziada espero que vocês curtem comentem compartilhem se inscrevam e o próximo vai ser do bandido tá gente vamos fazer um teste bandido esse bandido vai andar até aqui tá gente o bandido não tem esse hábito de andar até aqui tá rapaziada ele já vem muito aqui com a Kira mas a Kira vem muito mais tá gente então essa é a diferença e é um cão também muito dominante deve dar um pouquinho de trabalho rapaziada olha essa pequenininha aí pastor alemão vem cá Kira vem cá a galera que curte pastor alemão aí tá fim de filhotinho fala com a gente que a gente tem filhotinho disponível tá rapaziada beleza vamos que vamos então até a próxima vem cá Kira vem cá vem aqui vem cá Kira junto vem Kira atenção vem cá isso garota muito bem muito bem muito bem você ainda tá precisando fazer muitos exercícios certo na rua pra poder nós reativar esses comandos tá bom que vamos galera valeu e até a próxima Kira senta vamos fazer uma foto aqui sua senta fica 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 valeu galera Tchau